É nesse momento que só ele vai ter a grande comunicação com os mortos e vai escrever o livro sobre essa comunicação com os mortos, que hoje está incorporado até na sua autobiografia. Mas naquela época, essa vivência de comunicação com os mortos não podia caber dentro da ciência, então Jung deixou de lado, mas ele sabia que para os íntimos ele podia mostrar, então ele tinha sempre esse relato em casa e quando vinha um visitante homenageá-lo, no final da noite, dizia, olha, eu tenho um livrinho aqui sobre uma experiência que eu tive, algo da juventude, e dava o livrinho para a pessoa. Então esse livrinho foi se expandindo, se comunicando e hoje ele é muito bem conhecido. É desta vivência com os mortos que Jung descreve a função transcendente, 1916. Só que, como ele tinha enorme dificuldade em trazer isso para a ciência oficial, ele aguarda 40 anos para publicar um ensaio sobre a função transcendente e que diz respeito à transcendência da consciência, a ligação da consciência com o self, com o arquétipo central e que existe em todos nós. Nesse momento ele postula a transcendência da consciência em todas as pessoas, em todas as culturas, como um fenômeno arquetípico, como um fenômeno essencial, central, na sua teoria de desenvolvimento da psique. E isso é extraordinário, porque com isso Jung inclui todas as vivências, essas vivências extraordinárias das pessoas, essas intuições, os sonhos, premonições, déjà vu, que são um registro de experiências que você vê e diz se eu já estive neste lugar antes, eu já vi isso antes. E que não se consegue explicar, porque a pessoa nunca esteve naquele lugar, mas ele tem aquela vivência. Então é uma vivência que remete à ubiquidade da psique, que a psique pode estar em todos os lugares.